A CENUMA SUMA A CENUMA SUMA A CENUMA SUMA A CENUMA SUICIDA A ATITUDE GANGSTAN QUE ME FAZ LEMBRAR A TONY Diz que é minha nega mas a pele é white Quer cair na hood eu digo cai Mas não esquece da minha marca favorita Compramos da plev já não esqueça dessas rislas Hoje a casa é nossa, velha de viagem Podes matar no dress, hoje há muita satanagem Ela diz que isso é básico, coisa muito leve Afundar no Maladona, a mesma vibe que a depressa Já são por aí 17 então a baby já não vem Quando hoje o promozela chamada que tá de espera Ela diz que tá na minha street Tão vendo então get out Quando sai o pire pago bar então fenomenal Isso é um dream baby Tens ouvido nos missões de eu a falar de ti E por mim high lady Dão um beijo nessa roupa Vê se é real, let's see Vamos só entrar Baby hoje eu tenho uma surpresa pra ti Uma surpresa pra ti Vem três chave kicks, né? Imagina que eu sou eu e tu Eu e e tu, eu e tu Eu e tu, eu e tu Eu e tu, eu e tu no meu hood Eu preparei macarrão, eu sei que tu curtes Não cozinho muito, mas hoje é por minha conta Clima suave, beija bem, sabe, eu curto Quero partir pra cima e ela diz, temos a noite toda Ela trouxe vodka, marca favorita Essa letona me cu e é isso que me excita Ela diz que a linha numa pra esquecer os problemas Desconto, digo, acendo a rota pra esquecer dos games Das kisses e amassas, clima tá mais rápido nem disfarço Vou tirando todas as peças, os bocados Corpos estão em braço, a dica tá mais full Cenas de novela em todos os cantos de uma hood Hoje a night is sex, who can't stop me and you? We gonna make this through, we gonna make this through Suzinhos na hood, então a vibe tá good Eu sou um dream baby, tenho de ouvir nos meus sonhos e vou falar de ti E por mim high lady, dou um beijo nessa roupa, vê ser real, let's see Vamos só entrar, baby, hoje eu tenho uma surpresa pra ti Hoje a night sou eu e tu, eu e tu, eu e tu, eu e tu Eu e tu no meu hood, eu e tu, eu e tu, eu e tu Eu e tu, eu e tu, eu e tu, no meu hood No more